É algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que esperava, baby Sou feliz, agora Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, não vai embora Faça suas compras de festa no aniversário por bom, tudo o que você sonhava Sou feliz, agora